Oi, gente! Hoje a sugestão de receita pra vocês é uma fritada de linguiça calabresa deliciosa, super fácil. Ao invés de fazer aquele clássico omelete, né, batido, sem graça, a gente vai fazer uma fritada aqui que tem um punch muito mais bacana, muito maneiro e é sensacional. Então vem comigo acompanhar com essa receita maravilhosa e é muito fácil, muito prática de fazer. Então pra fritada, muito simples. Primeiro a gente vai cozinhar a batata, eu vou usar duas batatas daquela inglesa ou monalisa. A gente vai cozinhar em água fervente, mas não cozinha muito, tá? Só pra ela ficar macia, porque depois a gente vai passar essas batatas no ralo grosso, espera esfriar, óbvio, e depois passa no ralo grosso. Batatas raladas, agora a gente vai pra panela pra refogar a calabresa. Então numa frigideira, vou colocar um pouquinho de azeite, aí eu vou refogar meia cebola picada e um dentinho de alho picado. E vou acrescentar calabresa picada também em cubos. Deixa ela refogar bem, pode colocar um pouquinho de sal, lembrando que calabresa é salgada, só uma pitadinha de sal e pimenta do reino. Então refoga bem, se quiser colocar umas ervinhas também pode, tipo orégano, que ainda dá um sabor ainda mais maravilhoso. Depois que ela refogar bem, a gente vai reservar e deixar esfriar um pouquinho. Quando a calabresa esfriar, a gente vai misturar tudo. Vamos misturar a batata ralada, vou colocar também dois ovos, que vai dar o formato da nossa fritada. Depois vamos colocar também queijo ralado opcional, pode ser o equivalente a meia xícara de queijo ralado opcional. Pode ser o mozzarela ralado também, tá? Não precisa ser o parmesão apenas. E aí mistura tudo e leva novamente para a frigideira. Vou usar uma frigideira de 18 centímetros untada. Leva para a frigideira fogo baixo e espera ele firmar bem para dourar dos dois lados, tá? Firmou bem, você consegue virar para dourar dos dois lados. Fritada e não omelete sem graça maravilhosa! Receita incrível aqui do nosso canal. E por aqui é assim, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar aqui o seu like. De compartilhar com os amigos pelas redes sociais. Não esquece também de ativar as notificações no sininho para não perder nada do que entra aqui nesta maravilha de canal sem glúten. Se inscreve no nosso canal também. Não esquece disso, que isso é muito importante. E a gente se vê numa próxima receita. Igual o náufrago. Aí você come bolo de banana. Primeiro eu como os coco.